Olá, este vídeo eu vou apresentar a aula de obstetrícia que eu realizei na escola Kleber Leite. Então, eu vou passar aqui, disponibilizar essa aula aqui neste canal no YouTube. Bom, então é sobre, faz parte da assistência ao parto e é sobre o partograma. Então, aqui tem a definição do partograma. O partograma a gente sabe que é um excelente recurso visual, porque ele é um gráfico que mostra a evolução do trabalho de parto. Ele traz informações como dilatação, descida da apresentação, variedade de posição, frequência cardíaca do feto, a dinâmica uterina, relação da frequência cardíaca em relação à dinâmica uterina, a bolsa amniótica, se está bolsa, se está íntegra ou rota e assim por diante. Bom, aqui eu mostro os parâmetros que nós avaliamos, que anotamos no partograma. Então, eu tenho desse lado aqui no círculo vermelho o início da dilatação. Nessa seta azul eu coloco o horário, horário real. Aqui os planos de DELI, a frequência cardíaca do feto, a dinâmica uterina e os medicamentos que são utilizados, as condições do líquido amniótico e tudo isso de duas em duas horas ou de três em três horas, de acordo com o protocolo do serviço que você está atuando. Por que registrar a evolução do trabalho de parto? Porque é para intervir quando necessário, evitar sofrimento para parturiente e para o feto e até às vezes ao óbito, porque quando há intervenção em tempo hábil, então, faz-se, desenvolve e promove uma assistência de qualidade. Então, fica registrado a evolução do trabalho de parto para eventual também processos judiciais, porque faz parte do prontuário do paciente. Cerca de 50% das mulheres não dilatam um centímetro por hora até alcançar 5 e 6 centímetros. É como se o útero, ele comece a reagir mesmo, de fato, a partir de 5 ou 6 centímetros de dilatação. Então, o padrão da evolução é diferente. Pode ser usado para definir a fase ativa do que nós estávamos utilizando até então. E um estudo da OMIS refere que a fase ativa é mesmo 5 centímetros de dilatação. É o que define a OMIS desde 2018. Então, aqui eu tenho, falando sobre a fase prolongada, trabalho de parto quando ele é lento. Então, não deve ser indicação para a cesariana, a fase é latente prolongada, porque há mulheres que demoram um pouco mais mesmo para dilatar. E não significa que esteja com dificuldades ou que seja alguma distócia. A dilatação cervical de 6 deve ser considerada inicial na fase ativa da maioria das mulheres em alguns trabalhos. Referem isso. Antes de 6, os padrões da fase ativa não devem ser aplicados ainda. Então, quando que eu devo fazer o partograma na fase ativa do trabalho de parto? Aqui eu coloquei a partir de 4 centímetros, que os serviços utilizam mesmo. A partir de 4 centímetros, com a dinâmica uterina de 3 a 4 em 10 minutos, de 30 a 40 segundos de duração, cada contração, no mínimo. E o que eu vou monitorar, que eu já falei, sobre a descida da apresentação, os planos de delir. Essa é uma parte que o estudante deve, sim, estudar um pouco mais sobre os planos de delir, através de manequins também, para treinar a apresentação do feto, no toque. Então, através de manequins, ele deve treinar antes de iniciar o seu trabalho. Então, eu vou falar do partograma passo a passo. Aqui eu mostro o modelo de partograma que nós utilizamos. Inclusive, nesse modelo tem aqui um resultado, e aqui a gente pode enxergar que houve um parto precipitado, né, de 3 horas. Veja aqui, dilatou tudo em 3 horas, e as contrações estavam em 6, em 10 minutos. Realmente, foi um parto precipitado. Então, aqui, olha, para preencher o partograma, então, eu tenho que colocar o nome da parturiente, a idade, eu tenho que colocar a idade gestacional, eu tenho que colocar, se tem alguma intercorrência nessa gestação também, né, como a pré-eclâmpsia, com relação à idade, é importante falar dos extremos, né, citar os extremos, que requer bastante atenção, tanto o adolescente quanto acima de 35 anos. Ah, e não se esqueça de anotar a autoruterina, tá, a autoruterina é muito importante, porque nós precisamos ter certeza de que não é um gig, né, porque um gig, ele vai ter dificuldade para fazer a transposição do bioisquiático. Então, às vezes, pode gerar uma DCP, né. Aqui eu estou mostrando aqui o partograma, veja que dilatou e desceu o polocefálico. As linhas de alerta e de ação, essa linha azul, essa seta azul aqui no meio do partograma, a linha de alerta, porque se a dilatação ultrapassa a linha de alerta, eu tenho que estar alerta, estar atenta a esse partograma. Se passa a linha de ação, então, eu preciso tomar uma atitude, né, preciso fazer alguma coisa para melhorar aí essa evolução do trabalho de parto. E sobre os planos de Delis, aqui eu estou mostrando novamente os planos de Delis, que é do lado aqui esquerdo, do direito, desculpa, do partograma. E eu posso também, quando eu conseguir, pelo toque, sentir a variedade de posição, eu posso anotar também, naquele círculo que eu estou anotando os planos de Delis, dá para mim indicar ali a variedade de posição. Nesse caso aqui, nessa bolinha, nesse círculo, eu estou indicando aqui que é um ODP, occipito direito posterior. Aqui é como preencher o espaço da dinâmica uterina. Então, veja que eu anotei do lado direito, que na primeira hora tinha duas contrações, nesse momento, tinha duas contrações de 40 segundos, na terceira hora, três contrações de 40, na quarta hora, duas, voltou a duas de 40, na quinta hora, três de 40 de novo, e as demais permaneceram três contrações de 40 segundos cada um. Aqui eu estou pedindo para você, que está estudando o partograma, descrever como é que estão essas contrações, as condições dessas contrações, aqui do lado direito, anotar a data e o horário no partograma, anotar aqui a frequência cardíaca do feto, veja que no círculo vermelho eu tenho de 130, ela estava 150, caiu para 130, batimentos por minuto, a frequência cardíaca do feto. Aqui eu estou falando das distócias, então, este vídeo não é sobre distócias, é sobre o partograma, mas é só para lembrar as distócias, nós temos a distócia óssea, a distócia de partes moles, a distócia do objeto, que é a do feto, referente ao feto. Então, nós temos aqui a distócia por hipoatividade, que são as distócias das contrações uterina, e distócia por hiperatividade, que são hipertonia, pode ser por hipertonia, contrações muito intensas, e hipercistolia, muitas contrações. Algumas questões para discussão que nós fizemos em classe, mas que você está estudando aí, vale a pena fazer, então, responder esse questionáriozinho aqui, para treinamento. Quero agradecer a todos os estudantes que participaram, aqui eu tenho uma foto, que eles me cederam, agradeço a participação de todos, deixe sua mensagem aqui abaixo do vídeo, se você quiser. Muito obrigada, e até o próximo vídeo.